Não sai o ataque, a bola é da defesa Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola Mas tá vencendo, porque soube aproveitar as chances O problema é que oferecer o jogo, como tão fazendo agora, pode ser perigoso Saiu, bandeirinha sinaliza, arremesso Franco Tá de volta Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe Vai descendo, vem o contra-ataque Segue no contra-ataque Pra fazer o gol Que defesa fantástica Defendeu o goleiro a queimar roupa, o que é isso?